E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da série de mods do BNG Drive. Galera, hoje estamos aí de BMW X1, pois é. Começando de um jeito um pouquinho diferente, né, aqui na série de mods. Antes eu trazia só o primeiro carro pra depois a gente ver os outros aí. Mas eu já selecionei três carros, como de costume, né. Em alguns vídeos eu seleciono mais de três aí pra testar. Mas esse daqui eu vou testar esses três que mais chamaram a minha atenção no caso. Mas o mod aí eu já passo pra vocês que é um mod muito completo, né. Em questão de quantidade de carros que tem deste modelo aqui, tá. Vale muito a pena. Já vou iniciar mostrando direto pra vocês, vamos lá. Rapaziada, 34 tipos diferentes do mesmo modelo, né, com vários outros tipos de adaptação. Como vocês podem ver aqui, nós temos modelos manuais, automáticos. É um pouco diferenciado, né, S-Drive, X-Drive. Enfim, tem um monte de modelos diferentes aqui do mesmo carro. É um ponto extremamente positivo pro mod. Ainda não pilotei nenhum dos carros, só alinhei eles um do lado do outro ali. Mas não pilotei em si, então não sei como é que é a pegada de dirigir ele ali. Se ele é estável em curva, na frenagem. Ainda não sei nada disso, vou analisar tudo direto com vocês. Mas, a princípio, o mod está bem feito, está bem bonito, né. E tem muitos modelos diferentes, vale muito a pena só pela quantidade de modelos aqui, né. Mas vamos avaliar o resto pra gente saber como é que vai ser, né. Vamos lá. Bom, olhando pros carros, galera. Os carros estão muito perfeitos na estética, tá. Vocês podem ver aí, ó. Perfeito demais na estética. X1 está bem direitinha, como ela é mesmo. Qualquer um dos modelos, beleza. Vamos dar uma olhada por dentro. Está muito bem feito por dentro também, tá. Não falta detalhes nesse carro aqui. E não é um mod pago, é um mod gratuito, tá. Lembrando pra vocês, se vocês gostarem, é só deixar nos comentários aí a solicitação do link desse mod que eu passo pra vocês, fechou. Vamos dar uma olhadinha como é que ela fica por dentro com os faróis ligados. Ó, fica laranja. Que esquisito. Os bagulhos são brancos, mas quando tem que ficar laranja. Ok. Ó, mostra lá no painel a diferença de luz alta pra luz baixa, ó. Primeiro mod que eu vejo que tem isso. Primeiro mod que eu vejo que tem isso. E na frente? Tem essa diferença? Luz baixa e luz alta. Tem essa diferença, hein. Caraca, isso aqui é... Isso é que é um mod extremamente caprichado, tá. Vamos ver o barulho do motor? O barulho do motor está bom. Não está ruim o barulho do motor. Mas, acabei de ver que parece... Deixa eu ver uma coisa aqui melhor, rapaziada. Pra mim não falar errado. É, ó. Meio bugado a saída do escape, tá. Que aqui nós temos o escapamento mesmo. Mas está saindo pelo outro lado, ó. Bom, é um detalhezinho insignificante na minha opinião, tá. Vamos dar uma olhada como é que fica por dentro. Ela ligada, ó lá, painelzão. Deixa eu desligar ela pra ver se ela faz alguma interação com o painel. Não, não faz não. Funciona tudo direitinho, tudo perfeito. Olha, rapaziada. Eu não tenho nada pra dizer assim que esse mod esteja feio, tá. A não ser o negócio do escape. O resto está muito bem feito mesmo. Vamos dar aquele rolezão com esse primeiro carro aqui. Depois a gente dá com os outros. E, manos, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando dessa série de mods, não esqueçam. Não esqueçam. Se inscrevam no canal, eu preciso muito desse apoio de vocês. Deixa aquele dedo no like, ajuda muito nos engajamentos, tá. É muito necessário isso pra que o YouTube continue divulgando os vídeos. Galera, assistam o vídeo até o final. Isso ajuda demais também. Fechou nas horas ali pra divulgação, tá. E, manos, não esqueçam de acionar o sininho de notificações, tá. Porque sair vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E, nas terças, quartas e quintas, nós temos lives aqui no canal. Não desse jogo do BNG Drive, mas de My Summer Car, que é um jogo muito bom também, tá. Opa, já saiu na patinadinha, rapaz. Que isso? Bom, vamos fazer um teste de direção, né. Vamos no modo normal dela aqui, pra brincar um pouco. Ver como é que ela é de freio, ver como é de curvo. Sim, tô numa pista de corrida, tá. Por que não é uma pista de corrida? Porque a BMW é BMW, né. Vamos testar o limite desse carro aqui. Ó, aqui dá uma leve balançada quando eu tiro o pé. Mas anda bem o carro, hein. 1.9 de pressão. Tamo indo bem aqui, hein. Trava bem os freios. Não saiu de traseira nem de dianteira na frenagem. Segura bem no freio. É. BMzinha tá massa. Vamos ver no modo esporte dela. Ó, tem pipoquinho no cano. Deu um pipoquinho pequeno, mas deu. Isso é legal. Muda pro modo esporte, ela entra com os pipocos juntos. Isso é muito bom. Não é todos os mods que fazem isso. Vamos dar uma olhadinha por dentro. O mapinha funcionando bem. Bem bacana isso. Vamos no modo manual? Vamos no modo manual de borboleta dela, no shift. Passar a marcha. Ah, ela tem os modos de pilotagem ainda, né. Ainda não testei os modos de pilotagem. Vamos botar no modo... Aí, ó. Tudo desligado. Agora nós estamos 100% na mão, hein. É agora que a gente vai ver se a BMW é de boa ou não. Opa, estamos chegando na curva aqui. 200 metros, 100 metros... 250 metros. Eu contei errado, hein. É... Aí ela fica um pouquinho mais arisca. Opa, que isso, rapaz. Era pra ter diminuído de marcha. Como assim? Agora ela fez... Eita! Fui só fazer um teste e meio que não enfiquei o motor. Mas tá, tipo... Vamos aqui, vamos. 50 metros. É, aí ela se perdeu. Sentei o pé no freio e ela se perdeu. Mas ok, né. Faz parte. Eu não sei se ela é tração dianteira, traseira ou nas quatro. Não faço ideia dessa tração aqui, hein. Ainda tinha que dar uma olhada. Bom, ela não é um carro de corrida, né, galera. Mas assim... Uma BMW é um veículo esporte. Querendo ou não, ela é um veículo esportivo. Responde bem as curvas. De vez em quando ela dá uma deslizada pro lado na frenagem, né. Mas é normal. Porque afinal de contas eu tô entrando na curva freando. Então ela vai distracionar um pouco. Mas já chegamos com o carro inteiro aí, ó. Tá, foi bem tranquilo fazer o passeio com ela. E vamos fazer mais uma voltinha aqui. Tentar exigir um pouco mais do carro e ver se ele aguenta, ó. Olha, ele já se errou um pouco na curva aqui. Tentei fazer um pouco mais forçado. Baixar. E vamos acelerar o máximo pra ver o quanto ele consegue fazer de curva aqui, ó. Ó, é um carro que se segurou bem ali agora, hein. É um carro que tá andando bem, galera. Só que eu ainda não identifiquei a tração. Vamos dar uma paradinha aqui pra identificar essa tração dela. Deixa eu virar aqui. Ela é a tração mais dianteira, ó. Ela pega na tração mais dianteira. Por isso que ela não escorrega tanto nas curvas. Pode vir e usar bastante disso, né. Ela agripa bastante. Sendo a tração dianteira. Não é ruim, hein. Não tá ruim mesmo. A velocidadezinha final dela tá indo bem, ó. Não é um carro... Pra pegar uma velocidade gigantesca, né. Mas olha aí, tá chegando a 170. Já estamos a 170, 180. Vai dar 190 no final. 190. Foi bom. É uma velocidade boa pra esse tipo de carro aqui. No final de contas, é uma caminhoneta, né. Não é um carro... Pra corrida em si, né. É, agora perdeu geral. Mas não bateu. O freio segura muito, hein. O freio segura muito. Quer dizer, não bateu entre aspas, né. Até um... É uma batidinha. Mas o freio dela é sensacional. O quanto segura, eu tô impressionado. E é um carro fácil de manobrar, hein. Faz as curvas tranquilo. Vamos dar uma chegadinha numa coisa mais difícil aqui nela. Vamos pegar aqui, ó. Aqui tem uma coisa que pode ser bem... Fora do comum aqui. Ó. Lompinha com turpo. Nem arranhou o carro. Aqui é uma estrada um pouco mais complicada, né. Como vocês podem ver, é mais fechada. Mais sinuosa também, ó. Tem várias descidas, ó. Eita, nóis. Mas olha aí como o carro segura bem. Pega a terra, pega asfalto e não faz diferença pra ela. Ó só. Se fosse qualquer outro carro aqui... Daqueles que eu já testei... Com certeza eu já estaria ido pra grama ali e me ver errado. Mas essa aqui gripa muito. Muito, muito chão esse carro. Após errada me meti num lugar aqui que eu não faço ideia de onde eu tô. Nossa. É, agora também não teve como, né. Agora dançou o carro. Beleza. Vamos no próximo pra dar uma olhadinha nele. Uma testada. Estamos aqui com o modelo mais esporte da BMW agora, tá. É o modelinho mais... Feito pra pista em si, né. Mas... Como eu disse. Esse é um carro mais de passeio, é um carro mais conceito pra passear. Não é 100% pista, tá. Mas vamos dar uma brincadinha nele. Aqui na pista. Nossa, já saiu andando. Que isso? Ó, esse aqui pelo menos tem o cano ali aparecendo, né. A outra não tinha o cano aparecendo. Esse aqui tem. Tá. Bom. Bom. Mas a fumaça não sai do cano, né. Sai do lado do cano. Mas ok. Mas isso não faz muito... Muito problema, ó. A aceleração dessa daqui já é mais bruta. Mas a atração também é dianteira, tá. Ó. Segurou bem. Mas ela acelera bem mais rápido que a outra, rapaziada. Nossa. Essa daqui, ela... Ela anda bem mais que a outra. Mas assim, né. Por andar mais, ela fica mais difícil nas curvas. Controlar melhor. Mas na reta lá, vamos ver qual vai ser a diferença. Só deu 190 naquela retinha lá. Essa daqui, eu não sei quanto vai dar. Não tô usando borboleta. Ela tá no câmbio normal dela. Né. De esportivo. Não de passeio. Tem pipoco também. Acabei de ouvir pipoco no cano. Show. Bacana. Chegando naquela retinha. Agora podia ter reduzido, né, filho. Ó, aquela lá tinha dado 190 na reta. Essa daqui também chegou a 190. Mas vamos ver se ela vai mais. É, ela não tá passando 190 ali não, hein. Tá com bastante dificuldade. Um. Olha. Vou dizer. Pra mim, ela só arranca mais rápido, tá. Mas a velocidade final é a mesma da outra. Não mudou muita coisa. E como vocês podem ver, é um carro resistente, né. Porque amassou bem à frente aqui. E ainda tô andando com ela em alta velocidade. Ela não tá andando devagar não. Eita, agora passei reto legal. Vou pegar uma grama aí, danada. Carro alto mesmo. Beleza. Vamos deixar essa daqui aqui destruída mesmo. E vamos à nossa última. Que é a BMW. Mas assim, ela não... Não tem a pegada esportiva da laranja, né. Mas ela é um pouquinho mais alta que as outras duas. Pra pegar uma estradinha de terra, tá. Então eu vou dar uma testada nela aqui na pista. Com tudo desligado. E nós vamos levar pra uma estradinha de terra também. Opa. E é manual, velho. Por isso não tá esperando. 1.5 de pressão. Caraca, vem mais pressão que as outras. Essa aqui vem bem mais pressão que as outras. E isso eu não esperava. Será que vai passar dos 190? Nossa, a segunda dela deu os 90 ali, hein. Tô achando que apesar de tudo, ela não vai passar dessa velocidade final das outras, hein. Tem mais pressão de turbo, mas não sei não, hein. Tô com as minhas dúvidas. Parece que a resposta é muito... Lenta. Vamos ver, a reta tá aqui do lado. Vamos ver como é que vai se sair. Mas não sei não, ó. Cara, eu não esperava que isso aqui fosse manual, velho. Vamos lá, vamos pisar na reta. O que tá faltando pra essas BM aqui é uma pressão de turbo mais forte, na real. Ah, ah. Não vai chegar nem perto dos 190 que nem as outras. É, não. Chegou perto dos 190. Bateu no 190. Mas não se manteve bem que nem as outras no 190 pontos por hora, não. Essa daqui não foi lá essas coisas, hein. E passou reto na curva que nem a outra. Mas segurou. Essa daqui não tá tão boa de pilotar contra a laranja. Opa. Opa. Contra a laranja e a vermelha. Mas, né. Passei reto na curva de novo. Como eu disse, vamos fazer um teste com ela na estrada, né. Pra ela mesmo, uma estradinha de chão. Vamos dar uma olhada nisso. Ah, eu tô numa estradinha de chão aqui, tá. Não é uma pista em si. Mas nós vamos fazer ela com uma velocidade um pouco alta pra testar mesmo, né. A BM. Tá, olha aí, ó. É, não vai ser fácil. É uma estradinha que engana bastante. Eu não conheço essa estrada aqui. Mas, né. Vamos lá. Olha só. Ela escorrega bastante na estrada de chão. Ela não gripa nada. Praticamente zero. Tô tendo que virar o volante pra caramba pra ela ter alguma resposta nas curvas, hein. Não é um ponto muito positivo. Olha. Pelo menos o freio dela responde muito bem nessa estrada aqui. Ô, rapaz. E agora? A gente vê que tem ido pra cima ou pra baixo. Agora não sei. Bom, vamos pra cá. Agora já era, né. Vamos lá. Que ela tá sambando aqui. Apesar do tamanho dela. Traçãozinha dianteira. Não é tração traseira. Opa, já chegamos. Calma lá. É, ela poderia sair da estrada de chão. Mas o intuito ia testar ela aqui. Então, né. Tá faltando. Tá faltando. Nossa. Como que ainda anda. Acho que não entortou muito. E entortou totalmente a roda. É. Entortou muito a roda dela. Bom, galera. É isso aí. Fiz o teste dos mods aqui, né. Mod da X1. Tá... Opa. Tá aprovadíssimo. Tá. O mod é muito bom. Muito bem feito. O cara que fez. Caprichou. 34 carros, né. Pra se usar nesse mod aqui. Da BMW. Galera, sensacional. Tá aprovadíssimo. Né. E não se esqueçam. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E assiste as notificações. Valeu. E até o próximo. Simão.